Hoje está difícil achar dinheiro em cédulas. A maioria das compras é feita via Pix ou com cartão de crédito. Falando do dinheiro de plástico, uma pesquisa do Serasa mostra que 52% dos brasileiros tem três ou mais cartões de crédito. Utilizo para poder, às vezes, fazer algumas aquisições, mas bem administrado. Uns três. Ajuda bastante, né? Quando a gente está sem dinheiro, ele está lá para ajudar, né? A pesquisa aponta que o motivo para a maior parte deles ter o cartão de crédito é a possibilidade de somar os limites para realizar mais compras. A maioria dos entrevistados afirma que os cartões têm importante papel no orçamento familiar. 61% utilizam para compras parceladas e outros 37% para consumos essenciais, como supermercados e combustíveis. O Daniel é vendedor e raramente ele vê dinheiro vivo. Muito pouco. Mas a maioria é no cartão, Pix. A maioria é mais. E mesmo sendo um valor baixo, o pessoal compra no cartão? Isso. Mais no cartão. Muito difícil ver dinheiro. Não é novidade que o cartão de crédito pode ser um vilão do endividamento. Se você atrasa uma parcela, por exemplo, pode gerar até 10% de juros ao mês. Mas o dinheiro de plástico também pode ser um aliado nas finanças. Trabalhando para o cliente, gerando até rendimentos. Algumas bandeiras, alguns bancos, eles oferecem cashbacks, oferecem as pontuações para que você troque por produtos. Eu mesmo já comprei muitas coisas com essas pontuações de cartões. Então você olhar sempre ali na fatura, normalmente vem os pontos acumulados, você entra na plataforma, consegue trocar. Tudo isso sem precisar desembolsar. Você pode... Minha mãe mesmo renovou quase a cozinha dela inteira com pontos de cartão. O Tales faz justamente isso. Prefere usar o cartão de crédito para poder gerar pontos e trocar por produtos ou milhas. Isso quando não tem a chamada promoção em dobro. Que eu pego aquilo que eu já tenho e se eu transfiro num dia específico, eu ganho o dobro. Se eu faço isso para outro programa. Então é uma questão que envolve um pouco de estudo, que envolve um pouco de correr atrás, de procurar. Mas que com certeza é um benefício que a gente não pode deixar. No meu caso eu troco por passagem aéreas. Mas eu também já troquei por produtos, eletrodomésticos, objetos e desconto na fatura de até 100%. E até mesmo dinheiro, dinheiro na conta. Mesmo o cartão ganhando muito espaço e sendo usado por grande parte dos brasileiros, tem gente que ainda prefere não ter um. Eu não possuo. Você tem medo de endividamento? Uhum. Um pouco. Isso porque em média o brasileiro gasta mais um cartão do que ganha. Mas sabendo usar, ele pode ser um socorro numa emergência. Não precisa ficar resistente, é um ótimo instrumento. E a palavra-chave é o planejamento. Acho que toda pessoa pode sentar, pegar uma caneta, um papel. Às vezes a gente fala planejamento, as pessoas acham que é um negócio de outro mundo. Mas é você pegar uma caneta, um papel, anotar quanto você está gastando, quanto de parcela você tem. Às vezes programa ali no cartão para você pegar um limite bem pequenininho, só para você ir começando. E aí você vai vendo o tanto que pode ser benéfico. Dá para você ir começando a começar. Obrigado.